Vai, para! Encantada! Encantada! Vai tomar banho, vaca! Ela é mansinha, a bichinha. A bichinha é mansinha, ela não vai, não. Ela não quer tomar banho, não. Vai, entra com a água com ela. É, não tem como. Ela tá bem de ser, não quer nem saber de tomar banho. Vem, Encantada! Ela não vai, não. Banho? Nem pensar, nem Encantada. Só o que, só o que se tomar banho foi o parceiro. O parceiro foi fácil tomar banho. Agora os outros... Será? A Luma Jack não quer sair de perto da mãe um minuto. Onde a mãe vai, ela vai atrás. Ela não, não importa se é na terra, não importa se é na água. Não importa se é voando. Ela quer estar perto da mamãe. Você já tá andando montado nela, Silvana? Não? Não. Ah, achei que tava. Você fez uma redinha ali. Interessantemente, um dia antes dessa chuva, essa chuva foi na noite de ontem. Ontem que foi sexta-feira, né? Coincidentemente, na sexta-feira eu tava assistindo o vídeo que eu gravei aqui há dois anos atrás. Eu, a capa de revista, e a capa de revista tava parida com a outra potrinha, beleza? E coincidentemente eu assisti esse vídeo na noite da sexta. E aí foi na mesma noite que encheu tudo de novo e eu estou podendo regravar todas essas águas aqui, ó. E a gente dando banho na égua e nos animais aqui, beleza? E dessa vez a capa de revista tá parida com a Luna. Aluna ali com uma desgruda da mamãe por nada aí. Já nadou bem muito, só vamos botar ela pra nadar de novo no instante. Música Agora vamos botar as éguas para nadar. Bota a mamãe de Luna que com certeza Luna vai atrás. Música 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 Música